Me perguntaram qual que era meu sonho, eu nem sabia então nem respondi Era pequeno demais pra saber, então Deus respondeu pra mim Calma meu filho, eu já tenho planos, passa por isso faz parte do jogo Na madrugada nem sentia sono, com aquele cheiro na beira do esgoto Dificuldade, nós passou mas não deixou avalar nossa mente e fiz amizade com ela Felicidade, é ver o sorriso das criança e a paz de canto e canto nas favelas Nós é alguém do pobre, louco, malanqueiro, fui servente de pedreiro, cansei de bater prego Minha mãe queria que eu fosse um engenheiro, mas eu falei pra ela que eu vou ser dono de um prédio Então basta sonhar gigante, olha nós com os alto-falante Antes fui rocha, hoje diamante, o outdoor estampa do meu nome Então basta sonhar gigante, olha nós com os alto-falante Antes fui rocha, hoje diamante, o outdoor estampa do meu nome E aí Godó, explode fãs, tá lançando só pedraga E perguntaram qual que era meu sonho, eu nem sabia então nem respondi Era pequeno demais pra saber, então Deus respondeu pra mim Calma meu filho, eu já tenho planos, passa por isso faz parte do jogo Na madrugada não sentia sono, com aquele cheiro na beira do esgoto Dificuldade, nós passou mas não deixou avalar nossa mente e fiz amizade com ela Felicidade, é ver o sorriso das criança e a paz de canto e canto nas favelas Nós é alguém do pobre, louco, malanqueiro, fui servente de pedreiro, cansei de bater prego Minha mãe queria que eu fosse um engenheiro, mas eu falei pra ela que eu vou ser dono de um prédio Então basta sonhar gigante, olha nós com os alto-falante Antes fui rocha, hoje diamante, o outdoor estampa do meu nome Então basta sonhar gigante, olha nós com os alto-falante Antes fui rocha, hoje diamante, o outdoor estampa do meu nome E aí, quer receber mais conteúdos como esse? Então acesse já, Godó Explode Funk, tudo em um só canal